Na última esperança de Nero... ... foi completamente useless. Não deixou o ponto estudo ali não, mano. Eu não tomei um hit. Eu não perdi vida. A luta parou o que? Parou! Nero, eu estou aqui! Isso foi um bom movimento. Nero, vamos! Não! Você é apenas um 10 de maio! O Master me chamou de 10 de maio! Eu não vim por nada! Não! 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 Isso é o poder! Não! 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 A Trisha e a Lady do Devil May Cry 4 era muito mais bonita, velho! Não sei o que aconteceu nos 5, mas... Parece que piorou, velho! O Devil Sword Sparta não serve mais um objetivo. Não! Não! Para! 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 Para com isso! Pula a cena! Pula a cena! Para com isso! Para com isso! Não! Para! Sai daqui! Não! Não, mano! Eu me recuso! Não! Isso é muito! Eu não paguei para assistir essa porra não, velho! Ah! Tentáculo? Já viu? O que isso vai dar, velho? Capcom? Ah! Não! Parou! É, já chega! Ninguém quer saber da parte do tentáculo! Faça o trabalho de um homem! Ei! Espera! Eu ainda não estou terminando falando! Cala a boca, velho! Ninguém gosta de você, velho! Ok! Você tem um restante! Por favor! Eu acho que eu te dou uma! Não! Não! Obrigado! Ahn! Tá! Espada demoníaca de espardo! Usada para prender o rei demoníaco Mundus! Vamos tentar comprar mais uma coisinha aqui! Agora... É o mesmo combo da rebelia, basicamente! Eu acho! Eu acho que não! Porque você está dando para comprar ferroada com a rebelião! Oooo! Olha só! Que ressurgiram as sombras, mano! Caralho! Se não é ele! O famoso! O famoso! O famoso! Ahn! Parece que eu dormi! É hora de desligar! É hora de desligar! Não! Que isso! O cara me acertou no ar, velho! Capoeira! Ahn! Ahn! Eu estou em peça! Calma aí velho, estou confuso ainda! Não tem bagulho de trocar o Spill, velho! É pra trás, né? É! Não! Vamos lá! Conte-me o que você tem! Não consigo existir! Tipo esta aqui! E lá vamos nós! Tirar as espinhas aqui de novo! E aí? E aí? E aí? Tome-me o combo! E aí? E aí? E aí? Venha! 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 Meu caro amiguinho! Está na dúvida? Venha! Venha! Sem medo! Está tentando me flanquear pela esquerda? É isso mesmo, rapaz? É isso mesmo que estão vendo? Toma! E aí? 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 Você vai querer ser a minha vida de novo? Que dor de perda Olha gente aqui a prova irrefutável que.. A terra é plana Prova irrefutável que a terra é plana Quero ver quem que refuta Isso aqui Ninguém, velho Ninguém consegue! Ninguém consegue! No caso agora acabei de criar outra teoria que a terra na verdade é uma cubuquinha! A terra é uma cubuquinha, não é uma bola! É uma cubuquinha! Tá aqui jogando Grand Chase? Qual servidor que eu tô jogando? For History? Oxe, o bicho foi embora! Não dá pra quebrar? 3, 2, 1... Essa parede aqui é uma pegadinha! Tá brincando comigo, é uma pegadinha essa parede aqui! Não é aqui? Hum, é pelo buraco! Ah, o Hacer eu joguei um tempo também! Legalzinho! É triste que o original fechou, né? Porque porra, velho... O jogo era mó! Da hora! Mas estamos aí! Gostava de ficar falando as falas dos poderes do Jin! Vamos logo! Explosão energética! Explosão energética! Explosão energética! Na época em que eu jogava Eu ficava puto na época em que eu jogava É a história, maluco A história dos caras é muito perdida, velho Eles começam a introduzir uma galera na história Aí não leva a lugar nenhum Tipo o Zero E foda-se Que ser Grandchase É um hack and slash de multiplayer Legalzinho, mano Aqui já sabe a estratégia, né? Aqui, ó Como formar Gold em Devil May Cry 5 Tutorial com Zanga, atenção 3, 2, 1, quebre seu Y Tá lá Esse é o tutorial aí Deixa o seu like, obrigado Olha só que belo quadro Cadeira, você ousa tocar em mim? Não botei fé nesse legalzinho É legal, é porque o jogo é antigo, velho É tipo da época do Ragnarok Online Então, se você não gostar da parada Talvez seja porque ele é antigo Mas é muito bom Mano Teve uma coisa Para baixo? A gente deve ir embora Ah, liberou aqui, agora Ei... Ah... Espaço Eu vou chegar Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Eu tô cansado. Vá pra cá! Ahnão! Eu tô cansado. Eu tô cansado. É isso? Eu tô cansado. Eu tô cansado. É isso? Os jogos de level todos pararam de funcionar, menos o Wagnark Online porque eles venderam Não é pra outro grupo, parece. Ela é a irmã do Elsword? Eu não faço ideia quem é o Elsword que eu nunca joguei, mas joguei bastante Grand Chase. Então você é o brabo. Você vai dançar? Você vai dançar? Você vai dançar? Você vai dançar? Não, não! Você está lá, não é? Não! 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 E aí mano? Jumper filha da puta! Não! Não! Viu? Ei! Você pode fazer melhor que isso! Pou! 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 Por que o V está virando pó mesmo? Porque está acabando o prazo de validade dele. Entendeu? Porque é V, validade. Haha! Pou! Vamos lá, eu acho. Parece que é a carreira mais rápida. Pou! 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 Pem! Pou! Tô louco, tomei uma fusparada aqui Eita foda Veja Tô louco Para de taca potes Que Sy Kim Eu não ganho Eita foda É o quinto mais anúncio do grande fantasia no youtube? É cara, quem manda você parar de jogar ai? Agora você vai ser um auto-suado para sempre Fragmento de ouro e roxo É para cá não Eu posso estar levemente perdido É uma pequena chance Uma pequena chance de 33% Aqui já foram todos os orbes Então Não pode um cara ter um descanso Eu apenas me levanto de uma cama longa Tentáculos Todo dia é isso Pelo menos eles me dão vida E é fácil de matar E boss MMORPG não vai acabar não É só lançar um VR MMORPG ai que a gente entra no universo de Sword Art Online Ai acabou Acabou Acabou-se a humanidade Hmm Vamos de orbe roxo Foda-se Vamos de orbe roxo Ah Ah Eles vão me deixar Ah Não seria o dia Não seria o dia Você já está na sequela Sparta Esse costume parece um pouco grande Eu pensei que você tinha um bom gosto Nisso Como que eu entrei um pouco Que isso Que isso Cavaleiro Negro Voltaico Cavaleiro Negro Voltaico Angelo Vamos lá Angelo Fala que é grande hein velho Cê é louco Nossa O cara me marretou no chão Calma lá Desculpa Eu posso ler tudo Ah Realmente eu sei quem você vai Ah 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 Eu acho que ele vai explodir Eu acho que você tem uma espelha e você é uma espelha Caraca, mas eu estou de novo Que isso? Que isso? Caraca, eu tava deitando o cara na porrada Agora ele tá me deitando na porrada Que isso? Mano, não é possível É o mesmo cara que eu tô lutando Não é possível Toma, varada! Cansou rapaz, vamo, vamo Caralho mano, caralho velho Deu certo, deu certo Agora varada, varada De prima de novo Todos os bosses de prima até agora Isso é louco mano O cara tá deitando esse jogo Varada dimensional Sei lá, vou ganhar uma moto agora Ih, era a Trish Nossa senhora Será que sobrou Trish? Caralho 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 Ela não é dois grau, para com isso velho Ela parece a mãe dele velho Dante, aquele demônio Não pense nem mesmo Apenas resta Dante Eae meu malamanquinha Cuidado Cuidado Não... Quisado Passaralho Parece que morreu, né? Cuidado com essa toalha aí, meu. Meu Deus, então, o que você é? Não importa, eu sou um som do meu antigo que perdeu tudo. Eu vou te contar a história da minha crença. Fazendo o possível para que aconteça. Serras que fendem o mal. Cavalier. Pedaços do Cavalier e de Ângelo transformadas em uma moto. Criando espadas duplas portadas com o guidão. Ok, temos aí a melhor arma do jogo, gente. Deixa eu aproveitar se pode pôr um daqueles zap-zu-psom. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Melhor arma. Cavalier. Vários ataques dos ataques da Cavalier causam dano contínuo pelo giro das rodas. Em mente de ataque se acerte com as rodas girando para aproveitar tudo que essa arma tem a oferecer. Ok. Acordando após um mês de recuperação, Dante seguiu rumo ao reino demoníaco. Ele derrotou o Cavaleiro Negro que bloqueava o caminho, resgatando Trish de dentro dele. E seguiu o caminho em direção a Kilipoff. Enquanto isso, vi e revelou seu passado a Trish. Cadê? Eu não vi nada. Primeiro de maio, nove e dezenove. Algumas semanas atrás. Sofriando defeito, depois defeito. Aquele corpo de homem estava chegando ao seu limite. Descobriando. Mas ele ainda não poderia morrer. O homem tinha um trabalho que deve ser feito. Para derrotar seu irmão. Oh, quem será esse rapaz? Nunca saberemos. Está virando pó também. Do que? Não. É isso aí? Abre! Não. Pessoal. É isso aí? É isso aí, então... Abre! E aí, Chei, que me ameaça a minha alma. Para derrotar seu irmão mais jovem, ele só podia fazer uma coisa com a sangue e a felixão. Ele precisava separar o homem do diabo com a força do Yamato. E, eventualmente, o homem se tornou um demônio verdadeiro. Eu tento segurar o meu sangue do diabo com o que pequeno poder demônio que eu deixei, mas estou aproximando o meu limite. E separando e recuperando a minha alma humana. Eu não sei. Eu percebi a gravidade do crime que eu comentei. Eu percebi o quão importante tudo era. Tudo que eu coloquei na minha busca de poder. É por isso que você vai encontrar Dante? Sim. Fulizão. Eu pensei que talvez ele poderia mudar meu... Talvez me fixe. Talvez me fixe. Entenda-me. Diga-me. Você entrou. Eu não sou sua mãe, Bee. Deixe-me, garoto. E você precisa de ver esta casa. Ainda bem que ela tinha o poder da Sakura Cardcaptors. Ainda bem que ela tem o poder Sakura Cardcaptor, se não fosse isso... Estou jogando Doom agora, uma música. Eu acho que o Doomguy e o Dante seriam os melhores amigos. Vocês não acham? Como é isso para o Road Rash? Eu preciso aprender a usar esta arma. Eu preciso aprender a usar esta arma. É urgente aprender a usar esta arma. Vamos comprar tudo que é possível para esta arma imediatamente e aprender a usá-la. Capotagem, acabou meus orbs. Tem 1500, então está ótimo. Não, o que mais é Sailor Moon é Sakura Cardcaptor. É muito mais... Cult que Sailor Moon, velho. Sakura Cardcaptor são os fortes assistindo. Cadê? Vroom, vroom, vroom! Puta, ela é mó lenta, velho! Encadre-la! Pegue a peça! Juiz desenvolvido! Subックu-lo! Vamos ficar dando grau foda-se o tempo inteiro Top 10 manobra no Tony Hawk Vai para cima dele Boa! Ei, você pode fazer isso! 2 metades de uma moto 3 metade 3 metade 3 metade 6 metade 7 metade 6 metade Morra Rito Gomes! Oh, meu Deus! Vamos, garoto! Venha e se acertem! Deus é uma honra! Ah, de novo isso aqui, mano. De novo tem que pegar o figado do Ganso aqui, mano. Você precisa de um pouco de sangue, hein? Desculpa, você não gostaria de mim. Tem sangue aqui, ó. Joga lá com a mão. Hum, tô vendo ali o figado de Ganso lá atrás. Vamos lá pegar. Hum, frio de sangue no canto. Acho que isso explica como o pool está lá e fica fechado. Melhor ele guardar esse bicho aí que explode uma raiz demoníaca no bolso, né, velho? Você faz com uma raiz demoníaca, imagina com ele. Qual tamanho desse jogo? Um quesito gigas ou um quesito história? Eu chuto que deve ser vinte missões, mano. Como todos os outros devem me cair. Ué, não é para eu ligar o sangue da parada aqui, não? Sereia louco se fosse sem missões. Com certeza. Tem que pegar outro. Dá para pegar uns quarenta e deixar no bolso, não, mano? Caso precise. Beleza, não tem outro. Onde que eu vou achar outro firote cruz credo aqui, mano? Sei lá, vamos seguir aqui que deve ter outro. Ah, então. O cara que vai pegar e tirar. O cara que vai pegar e não deve ter nada não, né? Você é louco. Olha o grau do pai, velho. Cara, eu já fiz do S como, velho? Como que eu tô S, velho? Eu já fiz do S, velho! Obrigado! 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 Coloque-a! Você parece que você só tinha seu assalado para você. O grau é muito rápido Vamos, 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 vamos E ai mano, solta o baralho Oxi Puta merda mano, eu to vendo se tem alguma coisa aqui Parece que não tem nada É só inclinar tudo como se tivesse onda de baralho aqui Não, não é, eu tentei Tentei fazer igual no GTA, por exemplo Pior é que não é Tentei fazer igual no GTA 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 Tentei Sim, aqui vem o sangue. Ah, é o flash que está passando aqui. É o flash que é o safador lá. Tomou só um cutuque. Hahaha... Aham... Predador perigoso Fury. Cara é rápido mesmo, velho. Caraca. Eu nunca vou acertar ele com essa arma. É muitolezado. Dê em uma direção. Então você deve evitar oisches a asagir no arquivo delas. Está vai de hybrid com os personagens. Tá brincando de rapidez rapaz? Comigo! Ah, rapaz! Batalha de Dragon Ball, velho! Isso aí é louco, cara! Só... Ah, ótimo! Confia-se! A decisão é essa! Manda o Flash pra brigar comigo! Fica-se! 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 Ficiu! Ué, eu voltei. Então... Pra cá. Ok... Se tu guarda esse paranormal aqui, vai escorrer o melado. Eita, não é um banho de melado ali, velho. Pra ser um boss eu quero um carro. Isso é louco, velho. Aí fica muita coisa pra carregar, velho. Uma moto, um carro... O cara que faz essas estruturas sinistras pra... Você tem que fazer um ritual pra conseguir abrir a porta. E cada vez que você derrama sangue, cai um pouquinho pra abrir a porta. Imagina toda vez que esse cara foi entregar na casa dele, velho. Toda vez que esse moco for entregar na casa dele é um inferno, velho. É 50 minutos pra entrar na casa dele. Ué... Por que não? Atira, é um negócio aqui. Vai pra cá? É, então deixa eu ver o que tem pra cá. Opa! Peraí... Peraí... Tá entendendo o estilo errado. Pra trás... Isso... E... Peraí... Hup! Larga a porra! Morra, mafomé! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Hahahaha O que você está fazendo? Caraca, a mão dele aumenta tipo 10 vezes nesse soco ali, vocês viram ela diminuindo? Caraca, que coisa estranha, velho! Adorei esse slow motion, queria muito que tivesse nos outros. Sem banho de melada dessa vez, vocês estavam preparados. Imagina limpar essa merda toda vez que alguém abre a porta, né velho? Foda! Ah, isso deveria ser todos eles. Há um tempo desde que eu usei meu cérebro tanto. Concordo, Dante. Concordo, e assino embaixo, velho. Faz tempo, meu amigo. Usar a cabeça, igual bater em qualquer coisa que se mexa. Isso é usar a cabeça, é prudente. Eu achei que você ia chegar ali com o pulo duplo, mas nem deixou eu dar o pulo duplo. Vai lá, filhote que escreve. Mas o que é isso aqui, velho? Mais um 15 aqui, velho. Não, perigem. Deixa de argaio! Pegue-a! 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 E agora eu vou jogar... Você ainda morreu uma vez? Respeita o pai! Vocês acham que eu estou jogando? Estou roubando uma gameplay de fundo no youtube e estou só comentando em cima! Era só um orb roxo? Ok! Só não joguei o reboot, mas se vocês quiserem eu posso jogar o reboot pelo meme! Eu não ligo não! Sério, eu vou ficar puto porque o Dante é diferente, mas... Continua sendo um hack and slash talvez divertido, então... Não, eu não tenho seis! Só tenho o reboot que foi antes desse aqui! Que felizmente não foi um sucesso, senão a gente não teria esse aqui! Ah, missão secreta? Foda-se, né? Eu não estou afim, velho! Eu odeio fazer missão secreta em Devil May Cry, de verdade! Não sou tão hardcore player nesse ponto, velho! Tinha um que eu queria jogar muito de novo, que eu joguei no Xbox, acho que é exclusivo do Xbox! Que é o Dante's Inferno! Puta, eu adorava jogar Dante's Inferno, velho! Jack and Slash! Que é bem apegado ao God of War também, velho! Mas... não tem pra PC! Ah, eu queria ligar pra Nico, pra vela trazendo a van, mano! Frenagem... LB pra frente e Y, parece interessante! Habilidades ali tem o que pra comprar? Adaptação ao poder, enquanto o poder de Monique estiver ativo, a barra será consumida mais lentamente, é bom, bom, bom! É, acho que Devil May Cry é uma franquia bem rentável pra eles, mano! Assim como os reboots de Resident Evil, né? Embora o trailer tenha... Sofrido uma chuva de críticas pela duração dele... Caralho, maluco, olha a cidade! Olha que cenário foda! Caralho, bicho! Espera, isso aqui é a nossa casa? Ah! É a nossa casa, mano! É a nossa casa, mano! Ah! Aqui você está! O passado era ele estava me seguindo, velho! Ei, o que está acontecendo com você? Ei! Ei, Dante! O poder demoníaco foi ativado em mim uma vez, quando Virgil amizando isso através da minha peça. É verdade. Eu sempre me perguntava... Por que meu pai me deu a rebelião? Ok! O que você está dizendo? A rebelião virou uma adaga. Ficou legal também. Há anos, eu fui atrapalhado e atrapalhado por um monte de coisas. Mas quem teria esperado? Você perdeu sua mente? Há um demoníaco que se destruir! Muita-se depois! Eu vou te ajudar! Se o humano puder separar o homem do diabo... E o que é sobre a rebelião? Fala! Fala! Absorbe a Sparta! Caraca, ta saindo da fura o monstro! Cê é showatin! Toca a música do City Superior ai, velho! Mas né hoje... E aí, ele é seu, mas não deixe-o me tornar um hábito. Nunca contagolei o demonhão aqui, né? Nova espada demoníaca lendária, Devil Sword Dante Eu me tornei a espada Eu me tornei a espada De novo esse cristalzinho aí, mano Que pariu, toda hora isso There can be only one Por favor que eu posso voar Nova espada demoníaca lendária, Devil Sword Dante Uma espada nascida quando Dante absorveu a Rebellion em seu corpo A arma compartilha de seu nome e de sua vontade Ó Se não me herdou habilidades básicas da Rebellion e da Devil Sword Espada Pressionando a Rebellion estilo espada chin Conjura espadas que atacam sozinhas Use as lâminas juntas para uma onda de carnificina implacável Ativar o poder demoníaca com essa arma Irá conjurar espadas que oferecem tipos diferentes de apoio Defendendo do seu estilo Eles incluem mais mobilidade, ataque conjunto, contra-ataque automático e defesa mais forte Caralho Calma lá, eu não sei jogar com isso Caralho 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 Eu vou ativar o meu instinto superior logo, logo. Vou ser pagada caro por isso. Instinto superior. Ajoelha mesmo, Alain. Tá na hora de você tomar uma coça. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá muito foda. Ajoelha mesmo. Ajoelha mesmo. Ajoelha mesmo. E aí, vamos ligar o modo Hard aí, Virgil? Você, com a forma humana, era mais sinistro, velho. Essa aí tá besta. Ajoelha, mano, que lá vem sua costa. Xazam, cadê? Aí. Tá na hora, irmãozinho. Você é louco, caralho. Toda essa hora, e você ainda não percebeu. É você que não entende. Isso se tornou. De prima, mano. Todos os bosses de prima, mano. E não é nem pegadinha, hein. Até então, todos de prima. Vamos ver se vai ficar até o seu final. O que que tava acontecendo nessa van entre vocês duas aí? Podemos saber? Vocês estão muito tempo sozinhas nessa van e sem aparecer. A Clawfoth está revelada em sua entidade. O cristalzinho era Yamato Essa inconveniência Não importa Que nojo Se não for esse Nossa, que triste Arregacei o boss Arregacei o boss Fiquei triste agora